Buenas pessoal, aqui é a Dorna e hoje eu trago pra vocês a dica de um raro secreto que dá não apenas uma, mas duas customizações pro seu Draco do Planalto, né? Que é o padrão de costas escamadas e o de nariz espinhoso. Já que esse Draco aí é um Draco que caiu no gosto da player base, né? Do World of Warcraft, eu acho que vale a pena aí caçar esse raro. Afinal de contas, né? A gente sabe que quanto mais estiloso o seu dragão, mais velocidade ele pega em Dragonaria. Esse raro é bem simples de pegar, no entanto ele tem uma questãozinha aí, você vai precisar de ajuda. Primeiro você vai ter que ir até esse ponto em Vasta Lazuli, eu vou colocar as coordenadas aí na tela e lá nessa região você vai encontrar um elemental. Esse elemental não é difícil de matar, você mata ele rapidinho, especialmente se você tiver com seu amiguinho, te ajudando. E depois que você mata esse elemental, ele vai espamar quatro esferas elementais. Duas no alto e duas embaixo. E aí que tem a pegada, né? Você precisa ativar essas quatro esferas ao mesmo tempo, pra que os quatro raios de fogo atinjam a parede de gelo ao mesmo tempo. Se você tiver sozinho, você não consegue fazer isso, porque a hora que você ativar a última esfera, a primeira já vai estar apagando. Então é bom levar pelo menos um amigo. Ativando as quatro esferas, elas vão derrubar a parede de gelo e vão revelar o raro secreto, alma presa. Quando você derrota essa alma presa, ela vai dropar uma gema que vai te dar uma quest. Essa quest, basta que você leve essa gema até o acampamento de Antônitas, e lá você receber a sua recompensa, que são as duas personalizações do Draco do Planalto. E é isso aí, gente. Não esqueçam de deixar o seu Draco bem estiloso. Afinal de contas, a gente sabe, assim como acontece com Transmog, né? Um dragão bem estiloso voa 10% mais rápido. E é isso, gente. Até a próxima e que os espíritos te acompanhem. Legenda Adriana Zanotto